Sejam todos muito bem-vindos ao canal Que é a Análise. Hoje, obviamente, quem ainda está em ouvir, ele pode trazer para vocês ela, que chegou na versão 2024. SW4 Diamond, a mais bruta, a mais confiável e também uma das mais caras. Aqui na Diamond, ela tem os acabamentos escurecidos, que está presente na parte inferior. O pisca fica na parte de baixo, muitos não gostam, mas ele complementa o visual, é bastante harmônico, para falar bem a verdade. TSS, tem a CC, frenagem de emergência, assistente de faixa. Temos um acabamento com o friso cromado, teto preto, ela sempre vem com o teto preto. Roda 18 polegadas, acabamento diamantado com o cinza, perfil 265-6018. Tem uma suspensão que é um pouquinho mais macia em relação à Hilux. Retrovisor completo, repetidor, a função de rebatimento, câmera 360, acabamento escurecido, chave de presença. A Diamond tem também esse diferencial, olha só que bacana, ela tem esse spoiler mais avançado, mais esportivo. Abertura eletrônica, porta-malas de 500 litros, quando a terceira fileira está recolhida. Não considero essa solução muito inteligente, mas é o que a Toyota trouxe para a gente. Poderia ser o banco integrado ao assoalho. O acionamento, ele é bem tranquilo, dá para a gente levar aqui até 7 pessoas. Na terceira fileira, a gente tem um espaço honesto para levar uma criança ou um adulto com até 1,70. Como vocês sabem, eu tenho 1,78, uma viagem longa seria muito no limite. Ela é alta, mas a construção aqui atrás agrada bastante. Para a cabeça, eu com 1,78 estou encostando levemente no tecido, mas a montagem, ela é muito semelhante ao resto da caminhonete, não tem corte de custo. Tem custo cabeça, 53 pontos, alça PQP, tem saída de ar traseiro exclusiva, então dá para viajar. Mas vocês sabem que com 1,78 ficaria bem complicado. Aqui com uma inclinação mais confortável para a segunda fileira, passaria do joelho. Se a gente fosse colocar o banco aqui ajustado, eu teria que deixar ele um pouco mais reto. Estou encostando levemente no banco, daria para fazer uma viagem curta ou um deslocamento rápido? Daria, mas prejudicaria um pouco a ergonomia para quem vai na segunda fileira. Então, adolescentes, crianças principalmente, seriam muito bem servidos. Fora a questão de segurança. Airbag lateral vem até aqui atrás. A SW4 Diamond tem 274 de entre-eixos. Os bancos aqui na frente tem o ajuste elétrico, não só o do motorista, mas também o do passageiro. Colocando o banco todo para trás e sobra um espaço mais do que suficiente para poder fazer uma viagem tranquila, uma viagem longa, sem apertos. Tem três dedos para o joelho e tem dois dedos e meio para a cabeça. Alça PQP, saída de ar traseiro, tem aqui os comandos de intensidade, toda a iluminação interna em LEDs e o conforto, apoio para as costas é absurdo. O banco é muito macio, tem o perfurado com o couro liso. Esse banco tem o ajuste, então você consegue deixar ele um pouco mais para frente, sobraria uma certa folga para quem vai em terceira fileira, mas vocês sabem que ali é mais para criança, mais para adolescente. Com o banco aqui ajustado todo para trás, eu já fico mais relaxado. Tem uma novidade da versão 24, que agora ela ganhou as duas portinhas USB do tipo C antes, é aquele tipo tradicional. Túnel central intermediário, ele é um pouco largo, mas ele é baixo, mesmo sendo uma caminhonete 4x4. O acesso aqui é bem tranquilo, ela tem uma plataforma larga e espaçosa, mas o banco aqui no meio projeta um pouco para frente e você fica um pouco mais alto. Eu com o 78 já estou encostando o teto. Aqui no meio até o 75, aqui na parte externa daria para levar até o 80, o 82 tranquilamente. Para você que é luxo e muita ergonomia, SW4 Diamond pode ser uma das melhores opções. Com o banco do motorista ajustado para mim, que tem o 78, vira brincadeira de criança. Temos oito dedos para o joelho, espaço para as pernas mais do que o suficiente, revisteiro dos dois lados. Ele tem aquele ganchinho padrão que tem em todo Toyota. Como eu disse, tem aqui as portinhas USB atualizadas já do tipo C. Não vai precisar ficar colocando adaptador, não vai fazer gambiar. Bancos, além de muito bonitos, extremamente confortáveis. Para você que mora no centrão, norte, é o lugar mais quente. Banco perfurado no meio, não vai ficar colando, não vai ficar grudando nas costas. Qualidade de construção das portas é boa. Tem o couro no meio, onde tem o contato com o corpo. O resto é plástico, mas de boa qualidade, sem rebarbas. E ele tem aquele detalhe em LED azul, que traz um realce bastante elegante quando você está viajando à noite com a família. Conjuto mecânico, 204 cavalos, 50 kg de torque, bruto e mais do que suficiente para você enfrentar qualquer parada. Aqui, não te deixa na mão. Essa motorização já está presente na Toyota há um bom tempo. confiável, não dá dor de cabeça. Capilaridade da rede Toyota, onde você quer que esteja, vai ter um lugar para poder fazer manutenção. Não dá problema, mas quando tiver que fazer manutenção, você tem muitas concessionárias, o que na prática traz segurança. Consumo, 9.8 na cidade e 11.2 na estrada. Bancos elétricos, tanto para o motorista quanto para o passageiro. É uma mescla do creme com o claro, pessoal. É um banco mais chique, confortável demais. Portas, tem a mesma qualidade, a mesma montagem da porta traseira. Então, couro. Tem o couro onde tem o contato com o corpo. Ledzinho azul, puxador aqui cromado. O volante multifuncional não tem nenhum segredo. Miolo, disposição dos botões é muito semelhante a Hilux, mas aqui nesse W4 Diamond ele é um pouco mais requintado. Não só pela qualidade do couro, que ganha as costuras claras. Ele tem também esse aplique amadeirado aqui. É sintético, né, pessoal? Parece um mar de pélula, mas é muito bonito. Pedal shifts, lado direito, ACC, os comandos do cluster, acende faixa, distância do ACC. Do lado esquerdo, comandos de voz, telefonia e também alguns comandos de mídia. Ajuste de altura e profundidade. Direção hidráulica, um pouquinho mais firme em relação a uma direção elétrica. Tem acionamento automático dos faróis, mas não tem acionamento automático do desempador de para-brisa. O console, carregamento por indução. Tem essa tampinha que você pode tampar aqui os porta-copos. Se você está viajando, você pode fechar, fica algo bem mais limpo. Freio de mão manual, já poderia estar presente aqui o freio eletrônico. Tem os modos de condução, eco normal e esporte. Bloqueio diferencial e também controle de tração e estabilidade. Encosto de braço, com a mesma qualidade que a gente tem do banco dianteiro. Embaixo tem um alçapão bem generoso. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto